Vamos começar falando sobre sonhos. Quem nunca se imaginou, por exemplo, sendo um jogador de futebol? A gente sabe que o caminho para isso se concretizar é dificílimo, mas para muitas crianças, jogar bola é uma grande paixão. Eu fui até uma escolinha de futsal em Toledo, que ajuda muitos meninos a se divertir e, claro, ensina muita coisa sobre esse esporte. Vamos ver! Não precisa nem pensar. A resposta para aquela clássica pergunta, o que você quer ser quando crescer, ele já tem na ponta da língua. Futebol, profissional. Profissional de? Futebol. Entre o sonho e a brincadeira de criança, esses meninos levam o esporte muito a sério. Aqui na escolinha do professor Black, eles dão os primeiros passos para correr atrás do que imaginam ser o futuro de cada um. O Barbosa tem 10 anos e a 3 participa das aulas de futsal. Goleiro, ele treina 5 dias por semana no projeto, com o objetivo de aprender e crescer, literalmente. Eu sou baixinho, ágil, né? Rápido. E tem o pessoal que joga bem aqui? Tem. E é difícil fazer umas defesas assim, às vezes? Às vezes é difícil. Você quer ser o jogador quando você crescer? Quero. Tem alguma coisa que você gosta de fazer mais do que jogar futebol hoje ou não? Não. Já o Davi Luiz tem nome de jogador famoso e conta que evoluiu bastante desde que entrou na escolinha de futsal. Aprende a fazer passe, a chutar no gol, tocar e fazer as marcações. Os pais dele acompanham tudo de perto e dão o maior incentivo para o filho. Por que vocês colocaram ele na escolinha? É um pouco porque ele gosta bastante do futebol e para ele aprender mais sobre disciplina, essas coisas que tem no futebol, né? Entre amizade e tal. A melhor coisa que tem é vir ver as crianças jogarem e ser feliz, né? Porque, imagina, gosta muito, né? A escolinha do professor Black ensina crianças de 5 a 12 anos de idade a técnica e os fundamentos do futsal. Mas, diferentemente, até de outros lugares mais voltados para a competição e para tentar encontrar futuros jogadores, o que cada menino encontra e aprende aqui tem muito mais a ver com os valores que o esporte traz. Tem muita regra de dividir, de ser amigo, de jogar em equipe, de dizer que futsal é coletivo. A gente procura tirar o individualismo deles, né? Então, a gente procura muito o trabalho em grupo, nós em equipe. A ideia do professor não é colocar os meninos para participar de competições, mas sim ensinar para as crianças os fundamentos e a base do futsal. A maioria das escolinhas, os professores, a maioria gostam de pegar, a gente fala, pegar pronto, né? Então, assim, eles pulam essa fase, essa parte. Então, a gente vendo isso, a gente começou a mudar o nosso foco e a nossa metodologia de ensinar, né? Por que você decidiu vir treinar aqui? Ah, porque esse lugar é bom de treinar, legal, interessante. Era mais ou menos, erravam chutes, agora eu estou surtando a maioria. Foi justamente a junção de ensinamentos dentro e fora de quadra que fez o Léo matricular o Murilo por aqui. A evolução do futebol foi muito grande, mas é disciplina, garra, foco, tudo, né? Tudo um pouco. O futebol acaba não sendo o mais importante. Consequência, né? Ah, consequência. A ajuda de apoiadores, como o Cicobi Meridional, é fundamental para ter as ferramentas necessárias para continuar alimentando o sonho dessas crianças. O Cicobi é um dos nossos parceiros, patrocinadores do projeto, que faz com que a gente tenha uma base para seguir, né? Porque além de, quem sabe, se tornar um jogador futsal, de futebol, vai ser um cidadão de bem, um cidadão para a sociedade aí, por estar no caminho certo e fazendo a coisa certa, né? Para o Davi Luiz e para a família, não tem coisa melhor do que estar aqui. E quando você faz um gol, assim, o que você sente? Eu sinto alegria. E quando você vê ele fazendo um gol, assim, como que fica o coração de mãe? Ah, estou feliz, né? É uma risa que estou feliz. Mais do que futuros craques, o que todos aqui querem é mostrar para os meninos o quanto o esporte pode nos ensinar. Se tiver que se tornar um jogador, bem, se não, né, o aprendizado vai ser para sempre, né? Eu me sinto muito feliz, né? Devido a fazer do que eu gosto, né? Eu sempre estive no meio disso, no meio do esporte. Então eu me sinto, hoje que eu tenho a minha escolinha aqui, realizado, né? Um sonho realizado e poder estar passando alguma coisa com essas crianças. E enquanto o futuro não chega, eles se divertem, sem nenhuma responsabilidade. Na inocência de quem sabe que o amanhã ainda vai demorar um pouquinho para chegar. Sinto que eu estou cada vez mais perto do que eu estou chegando, eu estou indo ser baleiro. O lugar que eu mais aprendi feito. O lugar que eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo.